Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa e galeria de quem eu saúdo de forma especial os educadores do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu estou há seis anos como deputado estadual nesta Casa, mas quero dizer que hoje certamente é um dos dias mais tristes dessas legislaturas que participam aqui nesta Casa. E digo isso, senhor Presidente, pela forma como os educadores estão sendo tratados nesta Casa. Quando da reunião da CCJ, e eu sou membro e participei, chegaram a dar a entender aos educadores que lá estavam presentes como se eles estivessem lá por algum tipo de favor, quando o nosso regimento é muito claro que qualquer reunião de comissão desta Casa, deputada Andréa Moura, é pública e, portanto, eles têm direito de participar. Lá, não puderam impedir a participação dos educadores por conta do regimento. Aqui, deputada Andréa, do mesmo jeito que o governo deu um golpe nos educadores, ao colocar a recomposição na GAM e não no vencimento, o acordo que foi firmado ontem e que foi informado oficialmente pela mesa diretora que essa votação ficaria para amanhã, foi feita a manobra por parte da base do governo para que essa votação pudesse ser votada hoje. Mas, Deus, é tão justo que nós temos já vários educadores que estão na galeria desta Casa para acompanhar essa votação. Um direito, um direito, deputado Edilásio Júnior, um direito que deve ser assegurado a qualquer um sob qualquer matéria que tramite nesta Casa. Essa Casa, Sr. Presidente, tem em sua logomarca o nome A Casa do Povo e eu acho que é bom que comece a repensar essa logomarca, porque uma Casa que se diz do povo não pode realizar manobras para que o povo não participe e acompanhe as votações que são dos seus interesses. Eu quero dizer, Sr. Presidente, que mesmo contra a minha vontade, mesmo contra o meu entendimento e mesmo rasgando o regimento interno desta Casa, nos seus artigos 113 e 94, esta mesa diretora colocará essa medida provisória para ser votada na ordem do dia de hoje. Daqui a pouco, Srs. Educadores, fiquem tranquilos, porque eu não vou adiantar o mérito da questão. Nós teremos ainda, antes da votação da medida provisória de vocês, a votação do reajuste dos servidores desta Casa. E aí a pergunta que eu já adianto, que eu vou fazer ao relator da medida, quando for designada, é se o reajuste, que eu sou favorável, assim como foi dado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, e será dada hoje aos servidores desta Casa, se essa recomposição salarial vai incidir sob o vencimento ou sob a gratificação dos servidores desta Casa. Eu quero dizer a vocês que eu tenho acompanhado as inverdades, as mentiras que estão sendo propaladas em relação a esta medida provisória. Mas se chegou o dia de derrubar essas mentiras, esse será o dia. Se não quiseram que esse dia chegasse, fosse amanhã, com a participação dos professores que queriam vir do interior do Estado, com a participação dos professores que queriam acompanhar essa votação, não se preocupem, porque as mentiras serão derrubadas hoje. Se querem que votem hoje, nós votaremos hoje. E cada um terá que arcar com a sua responsabilidade e as consequências do seu voto. E digo isso porque hoje, exatamente no dia de hoje, onde se comemora o Dia Internacional do Consumidor, o governo dá de presente meter a mão no bolso dos maranhenses, retirando, através do aumento de impostos, aqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Para que vocês tenham ideia, senhores educadores, a medida que foi aprovada no ano passado pelo governo do Estado e que começa a vigorar hoje, o ICMS, o aumento do ICMS incide nas contas de energia elétrica de quem consome menos de 500 kW, ou seja, realmente aqueles que mais precisam da ajuda num momento de crise como esse. Para que vocês tenham ideia, a alteração do ICMS que foi feito atinge, no que diz respeito ao consumo da energia elétrica, os pequenos produtores rurais, logo aqueles que precisam ter a mão do Estado. Vai aumentar o combustível, a partir de hoje aumenta o telefone, a partir de hoje aumenta a internet, aumenta uma série de produtos que essa casa votou. Mas, senhor presidente, eu deixarei para discutir o mérito da medida provisória, quando, da discussão da emenda que nós apresentamos na Comissão de Condição e Justiça, que eu já solicitei o destaque à mesa desta casa, mas quero dizer, deputado Hélito do Curso, da minha tristeza de ver o regimento interno desta casa rasgado hoje, de ver um acordo que foi feito pela mesa diretora ontem, publicamente, e está gravado pela TV Assembleia, ser rasgado, já que a ordem do dia que deveria constar essa medida provisória era amanhã. Mas dizer, deputado Hélito, que ainda tenho esperança, ainda tenho esperança na convicção de cada um dos deputados que estão presentes nessa sessão de hoje, para que eles não carreguem consigo a responsabilidade de ter congelado o vencimento daqueles que dão o mais importante para cada um dos nossos filhos, que é a educação. Para que eles tenham a consciência de que não podem votar uma medida provisória, e eu vou provar o que eu estou dizendo aqui, que é contra a vontade dos educadores do Estado do Maranhão. Gravem bem o que eu estou dizendo aqui, seus deputados, excelentíssimos deputados. Eu irei provar hoje a vocês, e vai chegar na mão de vocês, o documento comprovando que vocês que decidirem votar pela medida provisória, sem a emenda, estarão votando conscientemente contra a vontade dos educadores do Estado do Maranhão. Eu quero, senhor presidente, para ser cumpridor do tempo, até porque acho que regimento é para ser cumprido, dizer que voltaremos a essa discussão após a aprovação do reajuste dos servidores desta Casa, que tal qual dos outros poderes merecem ter, não reajuste, até corrijo, a recomposição salarial que lhes é devida. Depois, senhores educadores, para que vocês entendam o trâmite da sessão de hoje, nós teremos a votação logo mais numa sessão extraordinária do reajuste dos servidores desta Casa, e depois ainda será colocada em votação um requerimento feito de ofício pela mesa, para que os deputados aprovem ou não a votação da medida provisória de vocês, hoje ou amanhã. E quero logo adiantar a vocês que, em respeito ao acordo que foi feito ontem, o posicionamento meu, e acredito de grande parte dos deputados, é que seja cumprido o acordo para que seja votado amanhã e vocês possam ter a possibilidade de chamar os outros companheiros de vocês. Mas se assim não for a vontade desta Casa, se a maioria dos deputados, se a base do governo entender diferente, que tem que votar hoje, achando que não teria a participação de vocês, cometeram um grave engano, porque vocês estão representando a categoria aí na galeria e saberão certamente analisar o comportamento de cada deputado na hora da sua votação. Portanto, Sr. Presidente, o que fica aqui é o pleito, pela última vez, para que essa mesa tenha sensibilidade de não incluir na ordem do dia de hoje a votação do requerimento para que a medida provisória seja apreciada nessa sessão. Para que a gente tenha respeitados não só o regimento desta Casa, que é a lei desta Casa, e como é que uma Casa pode exigir o cumprimento das leis que vão para vocês, se não cumpre nem as leis que são de dentro da Casa. Mas principalmente, Sr. Presidente, em respeito, em respeito, em respeito, em respeito, em respeito, Sr. Presidente, em respeito... Deputado, eu peço que a galeria não pode se manifestar desse modo. São educadores, são pessoas educadas, pessoas dordeiras, não pode chegar aqui e fazer grita, fazer vaia, porque nós não vamos aceitar. Eu vou concluir, Sr. Presidente, irei concluir. Só para finalizar, Sr. Presidente, dizer, e já concluo, que mais importante do que o respeito ao regimento interno desta Casa, é o respeito que esta Casa tem que ter com os educadores do Estado do Maranhão.